Para com a vossa filha Delfina, acolhei-a com ternura no convívio de todos os vossos santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E vamos entregar esta nossa irmã nas mãos de Deus com fé e confiança. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Hoje dia 30 de junho de 2012, em vossas mãos entregamos esta nossa irmã na primeira esperança de que ela ressuscitará no último dia com todos os que no Cristo adormeceram. Abri para ela as portas do paraíso e a nós que aqui ficamos, consolai-nos com a certeza de que um dia nos encontraremos todos em vossa casa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vamos aspergir no corpo da nossa irmã com a água, esta água pela qual ela foi batizada e um dia passou a fazer parte dessa família dos filhos e filhas de Deus. Que agora ela possa definitivamente entrar na casa paterna, levando consigo todas as experiências bonitas e cristãs que ela viveu neste mundo. Enquanto aspergimos, vamos juntos renovar a nossa fé. Amém. 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 Venha a nós o vosso reino Seja feita a nossa vontade Assim na terra como no céu O povo nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixe de cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Maria, Mãe Santíssima, presente e companheira dela Rezemos também, invocando Nossa Mãe Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Santos de Deus, vinde em seu auxílio Anjos do Senhor, recebem a glória eterna Esta nossa filha de Ufina Cristo nosso Senhor te chamou Ele te acolha no paraíso para o descanso eterno Amém Dá-lhe, Senhor, o repouso eterno E brilhe para ela a vossa luz Descanse em paz Amém Dá-lhe, Senhor, o repouso eterno E brilhe para ela a vossa luz Descanse em paz Amém Filhos e irmãos Permaneçamos unidos no amor de Deus Que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Mãezinha do Céu Mãezinha do Céu Mãezinha do Céu Mãezinha do Céu Mãezinha do Céu